Novembro é o mês da consciência negra e o Ministério da Igualdade Racial organizou uma ampla programação de atividades que promovem uma reparação histórica para essa população. Sobre essas políticas que defendem os direitos das pessoas negras e quilombolas, eu conversei mais cedo com a secretária de Políticas de Ações Afirmativas e Combate ao Racismo, Márcia Lima. Confira essa entrevista. Secretária Márcia Lima, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada a você pelo convite. Prazer de estar aqui. Vamos lá. Nesses primeiros dez meses, o governo Lula priorizou o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial. Eu gostaria, Márcia, que você fizesse um balanço do que já foi conseguido de resultado até aqui. Olha, eu acho que a gente tem um marco importante, que foram as atividades e as entregas que nós fizemos no dia 21 de março, que foi o nosso primeiro pacote para a igualdade racial. O que concerna as ações afirmativas e ao combate ao racismo, eu destacaria, a princípio, o programa Juventude Negra Viva, que foi um grupo de trabalho interministerial envolvendo 16 ministérios para que a gente pudesse, ao longo de seis meses, construir essa agenda. O Programa Nacional de Ações Afirmativas, que também tem o mesmo intuito, um trabalho com 17 ministérios, também interministerial, para que a gente pudesse estabelecer um novo programa de ações afirmativas, que ele já existe um. A gente vai revogá-lo e aprovar esse. E medidas voltadas para a própria Administração Pública Federal, para a questão, por exemplo, dos cargos e funções comissionados. Nós apresentamos um decreto que o presidente Lula assinou no dia 21 de março, que garante 30% para funções e cargos comissionados, que tem uma meta para que os órgãos atinjam esse 30% até dezembro de 2025. Então, essas foram as nossas ações iniciais. Muito bom. Agora, falando um pouco do contexto da desigualdade racial, uma das faces mais evidentes da exclusão social é a desigualdade de acesso à educação superior para pessoas negras. Eu lhe pergunto, Marcia, o que é que muda com essa atualização da Lei de Cotas? Olha, a revisão da lei, que foi sancionada pelo presidente Lula ontem, ela traz algumas atualizações importantes. A primeira delas é a mudança na faixa de renda, que atualmente é um salário mínimo e meio per capita, e agora vai ser para um, porque com isso a gente consegue focar na população ainda mais pobre, e sem contar que a faixa de um salário mínimo e meio per capita, ela envolve praticamente toda a população brasileira, então ela não especificava muito em termos de renda. A segunda é a inclusão dos quilombolas, que eu acho que isso também é um ponto importante da lei. Mudamos um pouco o critério de todos agora vão pela ampla concorrência e depois a gente preenche as cotas. Com isso, a gente tira a cota do teto e passa para o piso, então é um mínimo mesmo, a gente consegue colocar a ideia do percentual mínimo em funcionamento. Estimula, mas não regulamenta, deixa a liberdade para os programas de pós-graduação implementarem ações afirmativas, mas também dá segurança jurídica para os programas que já o fazem. Você mencionou os programas de pós-graduação também, né? Os investimentos no ensino superior, na pesquisa científica, também estão hoje alinhados com esses critérios aí para promover a maior igualdade racial? Sim, no Ministério da Igualdade Racial nós temos feito parceria com o CAPES, com o CNPq, fizemos também com o Rio Branco, Ministério das Relações Exteriores. A gente tem criado programas ou bolsas de apoio a pessoas negras para que elas possam, por exemplo, se preparar para a carreira diplomática. Fizemos o programa Atlânticas, que garante bolsas de pós-doutorado e pós-doc, e doutorado em sanduíche no exterior para mulheres negras, indígenas e ciganas. Então, a gente tem uma atuação muito específica, não apenas no sentido de pensar o acesso dessa população a bolsas e a recursos, mas a gente aposta na importância que tem a diversidade para a produção de conhecimento. Então, é uma aposta na diversidade e na produção de conhecimento mais diverso. Ótimo. E o programa Caminhos Amefricanos, ele também tem esse objetivo de promover maior inclusão de pessoas negras? Sim. Esse programa tem uma característica bem específica, que ele é voltado para a licenciatura, para estudantes de licenciatura a partir do quinto período, porque a gente tem a Lei 10.639, que fala do ensino de história, de cultura afro-brasileira, e a gente sabe das dificuldades de implementação desse programa. A gente acredita no potencial da educação antirracista, então, esse programa, ele tem essa característica, e de promover o intercâmbio de estudantes brasileiros com estudantes de outros países, no caso, a gente já tem Colômbia, Cabo Verde, Moçambique, como programas que vão fazer esse intercâmbio de alunos, porque as experiências de educação antirracista, elas precisam ser partilhadas. E esse programa já foi feito na Universidade Federal do Maranhão, é um programa de sucesso, e que agora a gente está levando esse programa para outras universidades, e ampliando essa possibilidade de trocas de experiências antirracistas no contexto do sul global. Perfeito. Outra ação afirmativa importante do Ministério da Igualdade Racial é o de ampliar as oportunidades de inclusão produtiva, inclusão no mercado de trabalho. O que você destaca nesse sentido? Olha, eu destaco, primeiro, que eu acho que a lei de serviço público, ela é uma forma de inclusão no mercado de trabalho, mas a gente tem uma das ações nossas, que é o programa Juventude Negra Viva, que visa combater a vulnerabilidade, em especial a letalidade dos jovens negros, mas a gente entende que esse combate à vulnerabilidade dos jovens negros, ela não se resume apenas a uma discussão de segurança pública. A gente precisa trazer, e nesse caso nós temos aí 16 ministérios envolvidos nesse grupo de trabalho, e uma das agendas é justamente acesso ao trabalho e à renda, à qualificação de jovens, porque a gente sabe que é a vulnerabilidade socioeconômica dos jovens negros que o coloca também vulnerável a essa letalidade que é tão agravação, que assim, no meu ponto de vista, é um dos problemas mais sérios que a gente enfrenta no Brasil hoje, é a morte dos jovens negros e periféricos. Aí a gente tem que mudar toda essa realidade mesmo, de oportunidades para poder transformar. Nós temos uma parceria com o Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional de Políticas de Drogas e Gestão de Ativos, que é a estratégia de apoio à juventude negra periférica, pensando uma política de drogas antirracista, que também é um ponto fundamental para o enfrentamento da letalidade da nossa juventude negra. Muito bem. Márcia, para a gente encerrar, dia 20 de novembro é o dia que marca realmente essa questão da consciência negra no país. Estão previstas aí novas medidas que serão anunciadas, novas ações afirmativas? O que você pode antecipar para a gente? É, o que eu posso antecipar é que de agora, de novembro, até o final do ano, a gente já vai ter muitas ações, mas a gente vai lançar o Programa Nacional de Ações Afirmativas, a gente vai lançar o Plano Juventude Negra Viva, a gente tem outras iniciativas também em andamento, sobre a questão da primeira infância, estamos em parceria também com o Ministério da Saúde para fazer, pensar um pouco a saúde da população negra. Nós temos aí um pacote grande de ações, esse programa, tanto Caminhos Americanos como Atlânticas, a gente já desenhou o programa, mas os editais vão ser lançados agora, no final do ano, então fiquem atentos às nossas redes sociais, ao CNPq, por exemplo, que vai lançar o edital do Atlânticas, a Capes, a nossa parceria para os caminhos americanos, então agora a gente vai botar na roda aí uma série de ações, também bolsas de iniciação científica para estudantes cotistas, a gente está com muitas ações para serem lançadas até o final do ano. Muitas delas no dia 20 de novembro. Vem muita coisa boa por aí. Vem sim. Está ótimo. Márcia Lima, secretária de Políticas e Ações Afirmativas e Combate ao Racismo, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada a você pelo convite.